Iniciamos a edição de hoje falando de punks e com uma espécie que tem como principal característica os nutrientes e o amargor no ponto certo para equilibrar os sabores do seu prato. Além disso, essa espécie é muito lembrada por sua função de proteção ao fígado, rins e auxílio na digestão. Vamos então conhecer mais sobre o Almeirão Roxo, suas propriedades, cultivo e formas de consumo. As dicas vêm do Centro de Treinamento da Ipagre em Videira, que tem um conhecido trabalho junto às famílias da região, incentivando hábitos saudáveis de alimentação. Olá pessoal, eu sou Márcia Frosa Dreschmer, extensionista social da Ipagre, trabalho no município de Rio das Antas e eventualmente venho aqui no CETREV para trabalhar alguns assuntos, como as punks, que já apresentamos para vocês em outra oportunidade. Hoje vamos conhecer uma outra planta muito importante no meio rural, que é o Almeirão Roxo. O Almeirão Roxo, também conhecido em alguns lugares do Brasil como Almeirão de Árvore, porque aqui a planta está jovem ainda, mas ela fica bastante alta, ela chega até um metro de altura. As folhas bem lanceoladas, compridas, com essa nervura roxa, tem umas variedades que são um pouco menos roxas, mais esverdeadas, ela é da mesma família da alface, da chicória, do almeirão, e é uma planta muito antiga que era cultivada nas hortas das famílias rurais, até algumas famílias urbanas sempre tinham um pé dessa alface. Com o tempo ela foi desaparecendo, porque foram surgindo aquelas espécies comerciais, mais cultivadas e mais propagadas. O almeirão roxo, essa planta é originária da América do Norte e Canadá, veio para o Brasil com a imigração e passou a ser cultivada mais nas hortas do Brasil aqui do Sul, mas também tem no Centro-Oeste, também é cultivada. Ela é gostosa de comer, porém a gente come as folhas mais jovens, as folhas mais velhas a gente usa para refogar. Nas saladas cruas é mais gostoso as folhas mais jovens, por serem mais macias. Quando a planta atinge uma altura de um metro, meio metro, um metro, conforme a horta, a gente costuma usar as folhas mais velhas para refogados. E as folhas mais jovens na salada, nos sucos. Essa planta é rica em fibras, quando a gente refoga ela, a gente aproveita as fibras, mas a vitamina C, a gente só aproveita a vitamina C dessa plantinha quando a gente come ela crua. Então, comer ela crua em saladas, prepara ela e já come, a gente aproveita toda a vitamina C. Depois de aferventada, de refogada, a gente aproveita as fibras. Ela é bem rústica, fácil de cultivar, ela não é muito exigente em solo, mas ela gosta de calor. Então, para nós, ela é uma planta que nasce agora, no verão. No inverno, ela faz o ciclo completo. Ela nasce, cresce, faz as sementes, as sementes se espalham com o vento e vão nascendo na horta. A primeira planta, a gente tem que ganhar de alguém. Ela não é cultivada comercialmente. Mas, depois que a gente começa a propagar na horta da gente, não ficamos mais sem essa plantinha maravilhosa aqui. O sabor dela é levemente amargo, como todas as lactucas, que são os radites, que a gente chama. Elas são levemente amargas. Então, comer ela sozinha, quem gosta de um sabor mais amargo, mais azedinho. Mas, junto com as outras saladas, misturado, ela é bem tranquila com o sabor de saboreada. Ela já foi uma planta bastante cultivada nas hortas das famílias rurais. Com o tempo, ela foi desaparecendo, porque foram aparecendo aquelas espécies melhoradas geneticamente. Então, houve um tempo que ela desapareceu. Agora, ela está retornando às hortas das famílias, principalmente com as trocas de sementes criolas, sementes imudas, onde as mulheres trocam as sementes. E aí, ela começou a surgir e a ser cultivada novamente, ganhando espaço na mesa das nossas famílias rurais. Como ela é uma planta, quando se come crua, a gente aproveita a parte das enzimas, da parte da biotina dela para o nosso organismo. Como nós, mulheres, sabemos, todas as plantas ricas em biotinas, as plantas verdes, são muito boas para a pele, para o cabelo. Então, vamos comer mais folhas verdes. E ela é de fácil digestão. Ela não é um alimento pesado. Então, a digestão dela é fácil, ela é boa. A gente tem ela mais como nutricional do que medicinal, para a alimentação, enriquecer a alimentação com folhas verdes. É uma das recomendações diárias. Sempre temos que ter uma porção de folhas verdes no nosso prato, porque as enzimas das folhas verdes é que facilitam a nossa digestão. Fica mais essa dica para aproveitar essa planta, que é o almeirão roxo, considerada uma panc ou uma planta tradicional no uso do diário da nossa alimentação. E olha, ainda duas dicas legais sobre o almeirão roxo. Depois da planta estar bem crescida e vistosa, não precisa ter pena de comer as folhas. Comece colhendo a parte de baixo, próximo à terra. E a planta crescerá rápido novamente, possibilitando aí várias colheitas em um mesmo pé. Outra sugestão para os que não gostam de nenhum tipo de amargor na comida, basta cortar as folhas em fatias e deixá-las por alguns minutos de molho na água, para retirar assim a seiva, suavizando muito o sabor. Boa sorte no cultivo e bom apetite!